Com as informações do Atlético, quem traz é a Amanda Marinho. Depois de vencer o líder Corinthians, tudo o que o Atlético não queria era parar. Com a moral lá em cima, a comissão técnica preferiu uma sequência de jogos, mas agora precisa pensar numa espécie de plano B, recuperar fisicamente os jogadores. Nós estamos vindo de jogos uma vez por semana, onde dá para você controlar bem. Como eu falei, não temos problemas de lesão para ter que recuperar o jogador. Então acredito que o momento seria ideal se a gente tivesse dado continuidade aos jogos. Nesta quarta-feira, o time treinou em dois períodos. E pela manhã, alguns sustos no estádio Antônio Ascioli. Paulinho sentiu uma pancada. Depois Clever, Jonathan e Ricardo Silva também caíram. Portanto, há malhas que vêm para bem. Tempo para trabalhar a parte física de um elenco reduzido, que precisa aguentar firme até dezembro. Dá para a gente levar até o final do ano, sem problema algum, mantendo a qualidade de trabalho de toda a comissão técnica, como está acontecendo até o momento. Faltam praticamente três meses para o final do campeonato. É claro que se chegar alguns jogadores vão ser bem-vindos, mas com relação ao nosso grupo, ele está bem equilibrado. Quando o Jorge Sotter fala, ele é o preparador físico do Atlético, que a parada não é boa porque o Atlético vinha com um embalo legal, acho que ele está olhando também o Corinthians, né? Depois daqueles 10, 10, 12 dias, né, Jean, que o Corinthians ficou sem jogar por causa da excursão da Chapecoense, ele voltou no segundo turno, aí ele ganhou da Chapecoense, depois não ganhou mais. Ele ganhou três jogos, apenas uma vitória, né? Ele perdeu do Vitória, ganhou da Chapecoense e perdeu do Atlético. É, mas essas coisas acontecem no futebol, não foi basicamente por conta da parada. O Corinthians voltou com um bom volume de jogo, correndo muito, mas os resultados não vieram, foi surpreendido muito mais na questão tática do que basicamente na questão física. No caso do Atlético, o que você acha? A parada é boa ou não? Eu acho que a parada é boa. A parada dá tempo para o João Paulo, que tem se demonstrado um estudioso, um estrategista, melhorar a condição tática do Atlético. O Atlético sofre muito para se defender e tem pouca velocidade na hora de contra-atacar. E aí, André? Ah, eu preferia que não parasse. Que já fosse já na quarta-feira logo, que já fosse já na sequência, hoje, por exemplo, o jogo, já estaria naquele calor. O Baió, eles ganharam do Corinthians, já iam chegar preocupados, então, eu já preferi que fosse agora. E o Bahia perdendo o Botafogo, o Bolsonaro... Daqui a fumaça, cobrança, crítica. Aí, em 15 dias, muita coisa ameniza. Se for para pensar no próximo jogo, eu concordo com o André. Agora, se for para pensar na sequência da temporada e a parada, ela pode ser interessante. Foi basicamente o que falou ali o Jorge Soter, né, Zé Roberto? Porque o Atlético não está com um excesso de problemas de contusão. Por isso, inclusive, que ele defendia que não parasse, que fosse direto. É, mas eu vejo que não faz muita diferença. O Atlético venceu aí, começou muito bem o segundo turno, né? A liderança do segundo turno é do Havaí. O Havaí tem sete pontos em três jogos no segundo turno. O Atlético tem seis, o Vitória tem seis também. Então, são equipes que estão lutando contra o rebaixamento. O Havaí e o Vitória agora com 25 pontos, o Atlético com 18, que estão comandando a classificação do segundo turno. Para e para para todo mundo. O Bahia tinha vencido o Vasco por 3 a 0. Isso. No domingo. Aí, no outro domingo, não teve parada. Ele foi e perdeu para o Botafogo. O Vasco, que perdeu para o Bahia de 3 a 0, não teve parada. No outro sábado, ganhou do Fluminense. Então, isso não tem lógica nenhuma. O negócio de parada, não para, para, não para. O que vale é o trabalho aí, bem feito. Seja em dois dias, em cinco dias ou em 15 dias. Tem que trabalhar. O Atlético só volta a jogar dia 11 de setembro contra o Bahia aqui no Estádio Olímpico.